E se hoje nós estamos aqui como família, como noivo, noiva, como pais, padrinhos, amigos, é porque Cristo nos uniu. Talvez se nós não tivéssemos a nossa fé, talvez se nós não conhecêssemos Jesus, também nós não nos conheceríamos. Bendito seja Deus que nos uniu. Bendito seja Deus que nos uniu esses dois jovens, parece que foi ontem. Um acólito, um cerimoniário, servindo ao altar, servindo à Virgem Maria, uma jovem guardiã, e por causa do altar, por causa da Mãe de Deus, se conheceram. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Há um amor anterior ao amor de vocês, é o amor de Cristo, que tudo atrai, que tudo transforma, que tudo renova. A união neste altar com Cristo, agora vai se tornar uma união para sempre. Cuidado que vocês tiveram para o altar de Cristo, com as flores, agora é Ele quem vai cuidar de vocês. Com carinho. Eu era apenas eu, nada demais. Eu chorava enquanto o meu coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal. Viu que era amor, quando te achei em mim, e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez. Um que vale mais que dois ou três. Taís, para fazer o Douglas feliz Para morrer por ele E Douglas, dê a vida Por essa princesa que hoje Deus lhe deu Taís, cuida bem desse tesouro Que Deus colocou em suas mãos Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh Amém.